Música Namastem meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo feliz convosco, comigo está tudo ótimo, aqui eu falo o Chi E hoje meus caros amigos, eu estou aqui a gravar-vos este vídeo porque tenho exciting news Não são assim tão exciting, mas são bacanas Portanto eu vou estar presente num próximo evento deste fim de semana Que se chama MoshXL eSports E conto encontrar-vos lá Porque normalmente é isso que eu faço em quase todos os eventos Como disse no vídeo da Games Week Que fiz já há alguns mesitos atrás Não tenham problemas nenhums em vir falar comigo É para isso que eu lá vou, ok malta? Eu não tenho assim um interesse especial no evento Não está lá nenhum jogo que eu jogue assim muito featured Portanto vou andar por lá a ver mais ou menos as coisas Mas não vou estar super focado naquilo que o evento tem Mas sim na minha viewer base e na minha fanbase Portanto, caso vocês gostem de mim Caso gostem do meu trabalho, seja onde for Seja no canal de React, seja no canal principal Seja nas streams, whatever, onde quiserem Se forem à MoshXL eSports Em princípio eu devo ir no sábado E não tenho a certeza se for domingo ou não Mas sábado estou lá garantidamente o dia todo Portanto, caso vocês possam ir no sábado E queiram encontrar-me Por favor, estejam atentos ao meu Twitter e etc Porque eu vou-vos andando a dizer onde é que estou E se me encontrarem não tenham problemas Absolutamente nenhums em vir-me pedir fotografias Pedir-me autógrafos, o que vocês quiserem, ok? Se quiserem estar a falar comigo uma beca Não tenham problemas, não estão a incomodar Desde que não atropelem a conversa que eu estou a ter com outra pessoa Não há problema absolutamente nenhum Se quiserem falar comigo, esperem que a conversa acabe E falem comigo que não há problema absolutamente nenhum Eu tenho todo o gosto em falar convosco Sempre foi uma coisa que eu gostei Gosto bem de conhecer as pessoas Gosto bem de conhecer as caras por trás dos números E isso é muito fixe, é muito bacana Portanto, não tenham problemas absolutamente nus Em vir falar comigo Em estar comigo o tempo que for preciso Eu estarei lá para isso E por essa razão Quis-vos fazer este vídeo A avisar-vos que lá vou estar presente Não vai ser um vídeo muito grande Vai ser um vídeo bastante curtinho Vamos resumir a seguir a isto Os vídeos normais Eu tenho algumas ideias agora já pensadas Para ir pondo vídeos Tenho um story time já em mente para gravar e postá-lo aqui Tenho os vídeos do Live Room 5 Para ir postando Tenho o Live Room 5 mais recente Que foi nesta quarta-feira Para pôr também E tenho a série do Vampir Que vai continuar a ser uploaded neste canal Apesar de estar a ser feita no meu canal de streams na Twitch Ela vai estar a ser postada aqui às partes no Youtube Para que vocês possam acompanhar e ver este novo jogo que saiu Portanto, antes de mais Obrigado malta por seguirem este canal E por seguirem stream E por ouvirem as minhas músicas Ou however que vocês gostarem Sinto-me super grato por vocês Acreditem Todos os dias penso nisso E cada vez mais ainda E é sempre um prazer conhecer-vos Portanto, não tenham problemas Não sejam tímidos Não há razão Não se preocupem com o tema de conversa Normalmente sou muito bom A arranjar tema Portanto, pá Digam-me só Normalmente se me encontrarem Digam-me só de onde é que vêm Acreditem que a maior parte das vezes sei Quem vocês são Pelo menos aquele pessoal que me vê na live stream Pá, eu sei Eu conheço os nomes Ok Portanto, não tenham problemas em vir-me dizer Pá, de X Sou eu esta pessoa Sou pessoa X Sou pessoa Y Não há problema absolutamente nenhum Façam isso, ok Obrigado mais uma vez E vejo-vos na XL Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi só um vídeo de alerta Sigam-me nas redes sociais Estão todas em baixo na descrição Principalmente se me querem encontrar na XL E se querem saber onde é que eu ando Deixem like no vídeo Para que mais pessoas possam ver E se gostarem Subscrevam o canal Que é a melhor coisa que me podem fazer Muito obrigado por verem pessoal Vejo-vos no próximo Partem-se bem Grande abraço dudes